Música Acontece o incêndio em Becora, resulta Joana da Costa, retancada em toda. Música Acontece o incêndio em Becora, resulta Joana Suárez, retancada em toda. Família evacuada Joana Suárez, no Hospital Nacional Guido Valadares, retancada em tratamento. Incêndio em resulta uma ida retancada em estragos, incluindo o sasã e o malarão, no documento importante será. Uma ida retancada em estragos, os incêndio em sefifamília sanuluresinhat, maquela e o malarão. Mas que equipa bomberus toduni ihafatin akontesimentu, hodihamate ahi, maibela consegue salva sasãn um malarão. Música 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 Música